É, rapaziada, você conhece a maior e melhor loja de skins do Brasil? Não? Ainda não? Então fica ligado na Neshastore.com, porque lá você pode vender, você pode comprar e você pode fazer upgrades também com muita confiança. Rapaziada, muito responsa e além de mais, você pode usar o código BIDA pra ganhar ainda mais descontos. Neshastore.com Tem dois no arco, dois no arco. Ó, tapete, eu não tomei. Mais um watchback. Tá morto na base CT. Matei, matei tapete. Pontei pra D. Tá CT. Nossa, posso CT já, porra. Parei a dois já, vamos participar. Parei a dois. Biblio, biblio, biblio. Deixa o BIDA jogar. Esse é da Biblio, BIDA. Pode ir, Xuxa. Pode ir, nem pro Xuxa. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai. Direto. É morto. Pensa, corta. Uhuuu. Cortei pra areia. Não. Não, meu colete. Hum, não sei doido. Sumi, nada vai subir. Calma, vou bangar a vida. Banguei. Sobão. Seguíssimo no bomb. E um, e um, mas em cima. Ah, em cima, em cima. Bombe, bombe. E um, areia dois. Cuidado, areia. Areia dois. Morto. Morreu. Pode ter areia ainda, normal? Lá tem dentro do bomb. Lá tem dentro do bomb. Peguei, peguei o. Ó, tem um meio, quatro. O último. Very, 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 very good. Tá bom, Bidão. Só domina a banana, Bidão. Calma, calma, calma. Susta a galinha aí na janela, velho. Você smoke aí? Tem. Tá. Vamos ver se tem. Boa, boa. Tem mais um, acho. Quase que não. Tô entrando. Ok, tamo indo ao que tapete. 2x2, hein, valoriza. Tô sem mais. Você tá com 10 de vida. Tô com você na Xuxa. Nossa. Mais um leap. Nip, nip. Nip. Quase que cheguei. Jogou bem. Tem um CT. Eu tenho smoke pra 3D, se quiser. Ou CT. Ou agente. Tem um bombe e CT, velho. Eu tenho um molotov tripla também. Tem um flash. Ou molotov fundo do bombe. Lá no escurinho. 2nip. Tem uma flash aqui. Alguém smoke a CT? Alguém smoke a CT? Eu smoke, eu smoke. Quando vocês quiserem, pode fazer. 3, 2, 1. Smoke aí CT. Smoke aí. Vou fazer o molotov. Ai, caralho, tá vendo? Tem um caixão. Tem um caixão. Conseguíssimo, clã. Tem um bombe próximo. Um BTT e um Chafariz. Um BTT e um Chafariz. Paguei em cima do CT. Paguei em cima do CT. Mais um Chafariz. Caralho, tem um. O Chafariz morreu. Smoke ruim da base. Ah, embaixo CT. 2 CT, 2 CT já. Peguei um. Passei. Tá, vou magar. Baguei. Tô cravado. Tem caixão. Tô pegando caixão aqui. Não dá nada ali. CT tudo. Tô sem life aqui. Fica, fica, fica. Vem cá, XR. Fica aqui. Ficam mais dois aqui no cantinho. Caixão? Tira a cara total se você... XR é o primeiro a brincar. Base e caixão. Ah, eu tive a mira. Base e caixão. Nossa, vai surpreender. Vai surpreender. BTT. Eu ia matar os dois, só que eu tirei a parede de atirar, velho. Ah, não. Uff. Buscou, não. Ganhado. Entre tapetes. Já passou por tapete de terra, maluco. Pegar o C4, tá lá atrás. Tem mais um. Entre os tapetes, aí. Coloca o CT. Ele tem um... Ah, ele tem um ponte. Ele tem um ponte. Chega dois lá. Chega B. Dois em F. Mais uma direita. Dois, 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 dois. Dois pra direita aí na banana. Olha aí, out, eu acho. Banguei. Nossa, eu cego. Vai recuaram, velho. Entre A, pessoal. Tô de andar. Tá. Vou desmocar B e tô indo pra... Vou bugar o AB aí também. Faz um fake aí. Tá, tem um cemitério comigo e um nip. Tô cego aqui. Tem bang pra nip ou não? Vai, vamos acelerar aí, outback. Tem bang nip? Não, ele tá no meio da desmocar. Não, não tem, não tem. Cemitério e um nip. Pô, campanário? Nós? Campanário? Campanário, campanário. Campanário, campanário. Pode ir, pode ir. Vou plantar padrão, hein. Olha o cara que tá lá no B. Olha aí. Onde foi? Lá no... Não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi. Bora, bora. Só fui, só fui. Tô indo, tô indo, tô contigo. Paga a base. Plantando, smokei base e passei já. Paga a outra base. Não tem caixão. Paga o caixão. Vou cercar aqui, já. Tem um base. Tem algo aqui na barana, se alguém quiser. Perceca aqui, eles vão guardar. Eles vão guardar. Voltou. Correu, correu, correu. Morreu? Aham. Eu não sei como que os caras conseguem jogar essa arma. Meu Deus, velho. Tem um... É, xuxa, xuxa. Onde, xuxa? É. Eu escutei. Escutei o reload. Quer jogar C4 daí? Tá porra. Pô, boa bala. Até pra você. Tapete. Tapete. Fiquei preso, velho. Entalei aqui, velho. Ai, pita. Onde você quer guardar o barco? Não, não, não. A areia fica agachado. Isso, liga a areia. É, velho. Acho que tá no limpo. É, grudado na parede. Ah, não, não. Não, não. Tô lá. Tua. Nossa. Ah, é muito bom. Pegou o pai. Meu Deus, velho. Muito tóxico. É, puta. Tá estourado fones aí, velho. Que eu ouvi. E aí, se eu estiver aqui. O maratonista não tem erro, velho. Tá ligado, né? Tem que esperar os caras querem me apontar. Peguei meio. Picha meio, foda-se. Poxa, tá dominando o banana, hein, agora. Vou smocar a areia dois. Pegou a up aqui, pegou a up aqui. Tá ceguinho. Ah, mas não só tá me foda-se. Tem uma up aqui no camper. Zipar. Campa? É, ele pegou a up, velho. Ele tá tapete. Ah, nip. Ah, essa aug, desengraçada. Ah, é. Nossa. É, meu amigo. Prefire. Ah, ele tava... Nip e areia, vida. Hum, fora é um pouquinho de precisão. Acertar tapete? Tem na boca do meio. Ó, tem Xuxa. Entrou Xuxa, entrou dois Xuxa. Tapete. Matei esse quatro campas. Xuxa, entrou mais um Xuxa. Que é isso? Meu Deus. Mano, se você queira uma posição que possa... Eu brilhei demais, tia. Pô, aí você deixou passar Xuxa e eu não... Como assim? Eu falei, passando tudo em outro lugar. É. Tá louco? Eu não ouvi. Ah, pô. É que eu não falei. Caralho. Não tem informação. É. É. Bombe. Que susto do caralho. Bombe, mais um. Linda. Mais um. Tapete, tapete. Tapete. O Bida vai defusar. 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 Reload. O Bida vai defusar. O Bida vai defusar. O Bida vai defusar. Aí sim, mano. Que dupla. De dois ainda. Nossa. Mas aqui é dois em um, né, mano? Dá a tira e escuta a música. É, ué. Tinha tapete. Não, MF. Peguei meio. Peguei meio outro. Faz um na boca da janela. Vamos avançar aqui, ticho. Ah, tapete. Boquei campo. Dois em pitch. Dois em pitch. Dois em campo. O cara me pegou com o cara. Não tem nada na mão. Eu tô sempre vindo no MF. Me atirou. Nossa, eu tomei no meio. Meu Deus. Ah, não. Legal. Boa. É, tinha MF. Cuidado só. Ah, tava sem bala. Boa, salvo. Rato, 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 rato. É o último. Valeu, Rode. Caralho, que prazer, né? O MF, clear. Minha aqui, vida. Ah, enri, nega aí. Caralho, tch. Ah, joguei com a bunda, né? Entrou? Entrou. Molotovada. Tentou banana. Me dá pé, bicho não. Eu dou mesmo. Aliás, vou ao contrário. Banana, clear. Tem um cara aí, tem um cara aqui. Um 3D. 3D, 3D. Check de coach. E um fundo, mano. 3D, 3D. É, esquina, esquina. É, tripla. Morreu, tripla. Foto só. É isso. Cara, eu tô jogando. É uma aula. Caralho, gente. Mano, eu errei as 3 bombas, depois eu errei o spray no cara, velho. Isso é igual que errei em mim. Mas eu tirei 22 de dano em dois caras. Caralho. Eu e quem? Eu e o Shuro. 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 Tchau.